Quem não tem luz própria tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota E minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga sem cizarra Tá bom, tá bom então Boa noite pra geral Aí, satisfação insano Vai Demorou, é pra rimar contra o insano Só que hoje eu te espanque esse ano Aí tio, seu talento meu mano aqui ninguém viu Eu vou espancar o mano com tênis que é um navio Aí, seu talento aqui ninguém viu Então vou te espancando e no vídeo vai dar views Aí meu mano, hack é sem engano É nesse navio que o Roberto Carlos vai cantar ao fim do ano Se pra é, você é vacilão Então vai tomando um coro na improvisação Só que é pra rimar sua mente inberna Estilo Roberto Carlos, porque hoje eu quebro sua perna Falou? Olha meu mano, não discute Mas eu sou do futebol, então cê vai tomar um chute Vai tomar um chute Desse jeito moleque, pra você é um pesadelo Desse jeito moleque é só navalha Se você não sabe, ele não tem a perna quebrada Ele tem a perna putada Então você não vem falando que você não sabe Desse jeito moleque é insano e pra você não cabe Desse jeito parceiro, então vamo Cê falou de navio Só que na rima tu tá boiando É desse jeito moleque é insano e imporvida Parceiro, cê é foda demais Então vamo nessa na rima pesada, mano Que é foda e não dá brecha E aí rapaziada Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do cante Barulho pras rimas do insano Caralho insano, insano já começa E aí, quem quer batalha boa grita E aí, quem quer batalha boa grita Eu me chegue Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta É desse jeito aqui moleque então vai vendo Cê é cantinho do vale, mas sua cima Que não tá valendo Cê tá entendendo, meu parceiro é Só trocadilho Na rima pesada moleque Eu tô nos É o B É desse jeito aqui que eu continuei Te matei desse jeito aqui, moleque Então vem, cê pediu pra começar Né, moleque? E tal Cê pede pra começar, pra mim começar Com seu final, tá entendendo? Meu parceiro, então vai vendo O bagulho é louco, moleque, evoluindo Então vai vendo, parceiro Cê é o rei do teu cradilho Só que aqui o feiticeiro Provou do próprio feitiço Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele Mata ele Versus Jackson Aí Ô, Ravel, Harry Potter Vai Vai A sua conduta é essa Eu tô na minha Falar de feiticeiro, mano Cê tá mais pra tiazinha Aê É só pra quem lembra e relembra Quer fazer freestyle na hora Com o cante e aprenda Aí, meu mano Sua rima pra mim é chacota 51 51 Rima idiota Aí, meu mano Cê vai animar com a teia Cê é 51 Mas seu rap não é uma boa ideia Falou, meu mano Olha só que cê é um capanga Agora eu vou te ensinar na propaganda Aí, maluco Essa aqui é a parada Estamos em alto mar Mas sobre seu talento Eu não vi nada Uou Terceiro 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 Salve, salve família Galera pediu O MC que levou a rajada Achou justo Então vai ter terceiro Certo? Aê Vamos lá Quem vai começar Quem vai começar Quem vai começar Cante vai começar Bate em volta Terceiro round Cabuloso Quem tá animado Aê Grita Sangue 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 Eu vou quebrar Eu vou quebrar o seu crânio Você não quebra o meu Porque o meu crânio é de titânio Falou? Agora já era Sua rima é vagabunda Igual o titânio que o seu nível afunda Esse jeito aqui não é que cê emprei dela A camisa é man E a postura é de cadela Tá entenderam? Meu parceiro Então se liga Na rima pesada Você honra mesmo Não, só a camisa A postura é de cadela Já a sua rima boa Cadê ela? Aí meu mano Eu te espanto sim Tomar vergonha Mandar essa rima Na roda de frio É desse jeito aqui moleque Então vamos Na rima pesada moleque Eu sou insano Desse jeito meu parceiro E aqui eu prego É descarga Eu vim da descarga Mas eu me sinto bota E é Vai Quer falar de cadela? Que nível hilário Depois daqui cê vai rimar Lá num veterinário Falou? Isso é normal Porque na rima meu mano Você só paga de animal Desse jeito aqui moleque É o improvível Falou de cadela E você foi lá Rimar pro latino Já tá entendendo? Então pega essa Na rima pesada mano Aqui nó não tá brecha Mano Eu chego improvisando Você é a que tá latino Eu tô rimando Falou? É assim O papo é reto Faz o seguinte Não me copia E fica quieto É desse jeito aqui moleque Não vim pra te copiar Só vim fazer minha parte Vamos lá É desse jeito aqui parceiro Então vamos Jogando Só que não aguenta Com o peso do insano Balmas pra essa batalha Essa batalha foi da hora Valeu a pena assistir até o terceiro Certo? Então vamos lá Vamos lá Barulho pras rimas do cante Barulhos pras rimas do insano Mais uma vez Barulhos pras rimas do insano Barulhos pras rimas do cante Deu o cante Aí sim pro chão Salve salve Parabéns insano Pesado irmão Da hora Barulhos pras rimas do cante